Agora uma reportagem exclusiva. O jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, é suspeito de agredir sexualmente uma mulher na Espanha. A jovem afirma que o crime aconteceu dentro do banheiro de uma boate em Barcelona. O Domingo Espetacular entrevistou em primeira mão um jornalista que viu as imagens das câmeras de segurança. Ele detalha como tudo aconteceu. Festas regadas a muita bebida em um ambiente de luxo. Na balada mais famosa de Barcelona, uma garrafa de vodka importada pode custar até 5 mil reais. E não basta ter dinheiro para entrar. É preciso se vestir bem. Jeans, tênis e bonés, nem pensar. Há mais de 20 anos, a Casa Noturna atrai famosos que moram ou visitam a cidade espanhola. Entre eles, claro, os jogadores de futebol. Na madrugada do dia 30 de dezembro, o lateral direito da seleção brasileira, Daniel Alves, esteve na boate por duas horas e meia. Durante quase todo esse tempo, cada passo dele foi gravado pelas câmeras de segurança. Exceto por um período de apenas 47 segundos. Foi quando o jogador entrou no banheiro. Ao sair, passou a ser suspeito de agressão sexual. Daniel Alves era cliente assíduo, muito conhecido dos seguranças e diretores da boate. Nunca houve problema com ele. O jornalista espanhol Carlos Quileis conhece bem a balada. Ele teve acesso a todas as imagens gravadas pelas câmeras de segurança naquela noite. E contou com exclusividade ao Domingo Espetacular como tudo aconteceu. Duas da manhã, Daniel Alves chega à boate com um amigo. Eles vão para a área VIP e conversam com várias mulheres. Entre elas, a mulher que mais tarde denunciaria o jogador. As imagens são bem nítidas. Eles se cumprimentam com beijos no rosto e começam a conversar. Por volta das três e meia da manhã, todos parecem mais animados e passam a dançar. Eles dançam como se fossem amigos. E tem momentos em que se abraçam, mas de um jeito discreto. Às 4h22, a jovem se dirige ao banheiro. O jogador vai atrás. Essa moça não era a frequentadora da boate, pelo que eu pude apurar. Daniel Alves entra no banheiro 10 segundos depois dela. Tem uma área comum e uma parte separada, para homens e mulheres. E, claro, não tem câmeras lá dentro. Não dá para ver o que aconteceu ali. Os dois ficam no banheiro durante 47 segundos. Daniel Alves é o primeiro a sair. A mulher aparece em seguida. Ali as imagens também são muito evidentes. A jovem não dá a impressão de ter sido agredida. Ela está vestida normalmente. Sorri, inclusive. E conversa com todos tranquilamente. As 4h32, ou seja, 10 minutos depois de sair do banheiro, Daniel Alves e o amigo se despedem das mulheres e vão embora da boate. Eles se despedem com beijos no rosto. E a jovem está calma. Em nenhum momento, Daniel Alves parece representar uma ameaça. E ela não aparenta alguém que acabou de ser agredida, física ou sexualmente. Mas isso não quer dizer que não tenha ocorrido. Na sequência, a jovem também sai da boate. Segundo o jornalista, uma das câmeras aflagra em prantos. Ela chora desesperadamente e conta que foi penetrada por uma pessoa famosa. Mas, 5 minutos depois, quando os policiais chegam, ela muda a versão. Afirma que Daniel Alves abusou dela de forma superficial. Essa mudança chama muito a atenção da polícia. Desde outubro do ano passado, a Espanha tem uma lei mais pesada para crimes sexuais. Agora, não existe diferença entre abuso e agressão. Ou seja, qualquer interação sexual sem consentimento é considerada agressão e pode ser punida com cadeia. A pena é semelhante à prevista no Código Penal brasileiro para o crime de importunação sexual. E na Espanha, é de 1 a 4 anos, sendo que no Brasil é de 1 a 5 anos. A polícia abriu inquérito para investigar a denúncia. A identidade da vítima não foi revelada. Na noite da suposta agressão, a idade mínima para entrar na boate era de 23 anos. Segundo a imprensa espanhola, Daniel Alves teria tocado a jovem por baixo de suas roupas íntimas. A moça passou por exames médicos neste hospital de Barcelona. O lateral direito, de 39 anos, tornou-se ano passado o jogador mais velho da seleção brasileira a disputar uma Copa do Mundo. Ele é casado com a modelo espanhola Joana Sanz desde 2017. Logo depois da noitada em Barcelona, Daniel Alves viajou para o México, onde joga no time do Pumas. De lá, ele falou com o Domingo Espetacular sobre a denúncia de agressão sexual. Primeiro eu gostaria de desmentir todas essas acusações que estão circulando aí com o meu nome. Sou uma pessoa que eu construí a minha vida, construí a minha carreira, construí a minha história, construí o meu nome à base de muito respeito, à base de não invadir o espaço dos outros em nenhuma das áreas dessa existência e muito menos invadir o espaço de uma mulher sem que ela me permita. Estava no lugar? Sim, estava. todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa que eu gosto de dançar, que eu gosto de desfrutar, mas sempre mantendo uma distância, sempre mantendo respeito com as pessoas que estão no mesmo local. As consequências para a imagem de qualquer jogador acusado de assédio são péssimas, a começar pela publicidade. Nenhuma empresa quer ter o seu nome envolvido numa situação tão desastrosa como essa. O português Cristiano Ronaldo foi acusado de estuprar uma modelo nos Estados Unidos em 2009. O jogador teria pago cerca de dois milhões de reais pelo silêncio da vítima. Ela entrou na justiça pedindo 350 milhões, mas perdeu e o caso foi arquivado. Já Robinho foi condenado a nove anos de prisão por participar de um estupro coletivo na Itália em 2013. A justiça italiana pediu a extradição do jogador, mas a nossa Constituição veta a extradição de cidadãos brasileiros. Robinho só poderá ser preso se a sentença for nacionalizada pelo Superior Tribunal de Justiça ou se o jogador sair do Brasil, porque existe um mandado de prisão internacional contra ele. Não cometi nenhum erro de estuprar alguém, de abusar de alguma garota ou de sair com alguma garota sem o consentimento dela. A gente teve relação entre homem e mulher, de ela me tocar, eu tocar nela, porque ela quis e eu também quis, mas não cheguei a fazer sexo com ela. E no caso de Daniel Alves, o que pode acontecer? Finalizada a investigação, um promotor de justiça poderá ou não formular uma acusação formal e o Daniel Alves vai responder a esse processo em outro país. Ele não vai, evidentemente, voltar para a Espanha e correr o risco de enfrentar o processo presencialmente e ser preso em território espanhol. Nossa equipe em Barcelona ouviu a opinião de torcedores na frente do estádio do Barça, time que Daniel Alves defendeu por mais de oito anos. Ele já superou muitos outros problemas, então eu acredito que ele vai superar esse também. É um assunto polêmico, porque muitas vezes a investigação não termina e a vítima acaba desprotegida. Não sei se é verdade ou não, mas tem uma denúncia e ela precisa ser investigada. tem sempre uma desculpa contra a mulher. Ah, mas ela estava bêbada. Olha o vestido que ela usava. Isso não dá o direito a ninguém de fazer algo contra mim. Volto a insistir em não invadir o espaço de uma pessoa sem nenhuma permissão, muito menos de uma mulher. Sou uma pessoa que defende muito a inclusão das mulheres, defende muito as suas causas. Já basta, eu acho que não é uma situação que faz bem para a saúde nem minha nem das pessoas que me acompanham.